Começa agora o programa Flávio Dino 400, Coragem e Trabalho, agora no Senado. Em uma semana, muita coisa acontece em São Luís. Na segunda-feira, o Zion Victor nasceu. Terça, a Sofia fez fisioterapia. Na quarta, a Marina tirou 10 em matemática. Quinta, a Lisa foi cuidar dos dentes. Sexta, a Lady pegou seu diploma em gastronomia. No sábado, o seu Jerônimo visitou o Centro Histórico. E no domingo, todo mundo foi passear na litorânea. Pois é, em sete dias, muita coisa acontece em São Luís. Porque em pouco mais de sete anos, Flávio Dino fez muito por nossa capital. E o dia a dia do povo de São Luís ficou bem mais feliz. São Luís completa 410 anos. E a gente tem muito orgulho de ver o quanto a capital do Maranhão cresceu, se desenvolveu em nossos governos. Foram muitas as realizações. Ampliamos toda a rede de saúde. Inclusive com hospitais de alta complexidade, como o Hospital do Câncer, o Centro de Hemodiálise e o Hospital de Traumatologia e Ortopedia, ou HTO. O projeto travessia para pessoas com deficiência. Conseguimos tirar São Luís da lista das cidades mais violentas do mundo. E temos o maior efetivo policial da nossa história. E aí, Leonilson? Conta pra gente o que foi que todo mundo viu em São Luís. É, Flávio Dino tá com a bola toda. Primeiro ele fez aquele feijão com arroz bem feito. E hoje a ilha de São Luís tem 16 restaurantes populares. Depois matou no peito, encarou o vírus de frente e abriu sete novos hospitais na capital. Foi um hospital por ano, rapaz. Como estava jogando em casa, fez bonito. Emplacou novos conjuntos residenciais e tirou seis mil pessoas das palafitas. É, deu pra ver que o Flávio Dino, São Luís, ganhou desigualdade, né, meu amigo? Será o nosso senador, vai ser no primeiro turno, em nome de Jesus. O Flávio Dino, ele trouxe uma esperança pra educação. O restaurante popular me salvou e salvou muita gente. Ele foi um dos melhores governadores que teve. Agora é 400. Por onde eu vou, levo comigo o orgulho de ser ludovicense, de ser maranhense. Levo comigo a força de um povo muito alegre e muito trabalhador. E esse é o convite que eu te faço. Vamos juntos levar São Luís e o Maranhão cada vez mais longe. Vocês já conhecem o meu trabalho como governador. Peço agora o seu voto pra fazer ainda mais no Senado. Agora é 400. É 400. Agora é 400. É 400. É 400. É 400. É 400.